profissionais e empresas nas redes sociais que será realizado em Aracaju. Quem tem os detalhes é ela, a imparável, a incansável, a imbatível, Aline Aragão. Aline, bom dia mais uma vez, querida. Vamos falar desse workshop bem legal, né? Com certeza, Lucas. Bom dia mais uma vez. É sempre importante a gente falar sobre aprendizado, conhecimento, capacitação. E a gente está nessa era, né? Era digital. E como é bom você conhecer os mecanismos corretos para te posicionar melhor aí nas redes sociais, no mundo do digital. Para falar sobre o assunto mais, sobre esse workshop, eu converso com o Jefferson Campos, ele que é especialista em empreendedorismo digital e já traz para a gente todas as informações sobre esse workshop. O que vai ser discutido, né? O que vai ser apresentado durante o evento? Bom dia. Bom dia. Estaremos amanhã, a partir das 8 horas, na Universidade Tiradentes, conversando justamente como se posicionar como um profissional, uma pequena empresa na internet com o uso das redes sociais. Esse workshop, ele vai trazer em dois momentos, duas palestras falando desse contexto digital, o que mudou, tantas tecnologias. Um segundo momento, como posicionar você, quais estratégias são mais eficazes. E um momento de bate-papo com profissionais compartilhando de suas experiências, para a gente ver que existem comportamentos diversos, mas que todo mundo pode ter o seu espaço na internet usando a rede social. Que maravilha. E quem é o público-alvo? Somente empreendedores ou é aberto? É aberto ao público, as inscrições são gratuitas. Pode ser estudante, profissional autônomo, pode ser um representante de uma empresa, pode ser um profissional de marketing. O objetivo é network, aprendizado, conhecimento. Esse momento de você fazer conexões, conhecer mais pessoas, aprender e crescer, especialmente na internet. Lucas, ele falou uma palavrinha mágica aqui que eu adoro, eu sei que você gosta também. É gratuito. Então, por que perder essa oportunidade? Corre lá, faz a sua inscrição. Eu já fiquei interessada e já quero saber como fazer a inscrição para participar do workshop. Pronto, as últimas vagas estão disponíveis. Você pode fazer a sua inscrição gratuitamente no site www.cxcreativa.com.br Lá você faz um cadastro simples, gratuito e a gente, apesar de ser gratuito, faremos uma ação social que, deixando a opção do participante levar um quilo de alimento para que a gente possa contribuir com famílias e instituições que passam por necessidades e a gente possa atender de alguma maneira. Jefferson, você que é da área, fala um pouquinho sobre essa importância de você, não é só ter uma rede social, você que tem um negócio, você precisa saber se posicionar, usar as ferramentas, os mecanismos corretos para se destacar. Perfeito. Primeiramente, o que eu chamo a atenção é que essa revolução digital proporcionou o acesso de muitas pessoas a sua voz, por exemplo. Antes a mídia era muito mais fechada para grandes empresas e hoje a gente vê influências, pequenos profissionais e um projeto, por exemplo, que eu já desenvolvi junto com a Prefeitura de Aracaju, levava pessoas a sair um pouco da fila do desemprego, a, por exemplo, fazer um brigadeiro e vender pela rede social, você faz cabelo, cabeleleira, faz unha, manicure e o uso da rede social permitia muitas vezes o acesso a clientes e a negócios que antes você poderia ter somente ao abrir um salão de beleza físico, uma estrutura muito mais cara. Então a mudança, essa transformação digital proporcionou acesso e crescimento de muitas oportunidades de negócio. Então é isso que a gente vai falar lá. Muito bem, vamos reforçar esse convite amanhã, lá na UNIT, a partir de que horas e a inscrição? Inscrições gratuitas no site www.cxcreativa.com.br. O evento será amanhã, convido você a partir das 8 horas até o meio dia na Universidade Tiradentes Campus Farolândia. Estão inscrições ainda as últimas vagas, mas você ainda tem a oportunidade de participar com a gente. Obrigada pelas informações, pela participação ao vivo com a gente. Lucas, eu não estou te ouvindo não, mas ó, vou deixar o recado aqui. Aproveita, corre lá, faz a sua inscrição, tem a palavrinha mágica, é gratuita. Está dado o recado e feito o convite. Você vai ver depois, Aline, você vai recuperar as imagens e vai me ouvir dizer o seguinte, claro que eu gosto do gratuito, né? Claro, não me incomodo de pagar não, quando é necessário, mas se eu posso ir de graça, é bem melhor. 7 horas e 41 minutos, gente, bronca.